Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Aqui no vídeo de hoje eu estou gravando num lugar diferente, né? Tem um espelho aqui que vocês vão poder ver os bebês passando por aqui. Porque no vídeo de hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz. E é óbvio que quem é pai de perto sabe que eles não podem ver mexendo em coisas que já vêm querer fuçar, já vêm querer vistoriar, né? Então, vocês vão poder ver eles por aqui. E tentei gravar sentado no chão pra poder eles virem mais próximos, né? Só que aí não ficou legal o ângulo, aí eu tive que sentar num banquinho. Pra quem estava com saudade dos meus heróis, olha os meus heróis aqui. Nossos heróis ainda estão aqui. Ali em cima tem a placa de um milhão. Então, enfim... Ah, e aqui a cruzada do Rafa Cusinha que não começou ainda. Enfim, gente. Ai, projetos, projetos, projetos. Mas bora falar sobre coisa boa? Porque tem um site que eu encontrei que tem coisas incríveis pra comprar. Gente, eu fiquei fuçando de madrugada. Aí eu não aguentei. Comprei coisa pra mim, comprei coisa pros bebês. Comprei um acessório pro vampirão. E eu vou mostrar pra vocês agora o site. E falar um pouquinho sobre ele pra vocês entenderem um pouco de como funciona. E tudo que eu for mostrar também, eu vou colocar o preço aqui do lado que eu paguei. Dá pra vocês saberem quanto eu paguei. E é isso aí. Bom, então o site, que também é um aplicativo. Eu fiquei funcionando no aplicativo. O nome dele é Temo. Não sei como é que fala. Se é Temo, Temo. Enfim, ele tem produtos com qualidade incrível. E o preço também é bem acessível. Gostei também bastante do frete. Que eu não fui taxado em nada. E da entrega. Foi super rápido. Você sabe, né? Quem é ansioso, fica aflito com a entrega. Ainda mais quando vem de fora. Então eu fiquei aflito. Só que quando eu esqueci, chegou. Porque a gente compra hoje, quer receber amanhã, né? E quando vem de fora, não é bem assim, né? Mas foi muito rápido. Gostei de ver. Até me assustei quando a próxima passagem dos correios que chegou. Outra coisa que eu gostei dele também. É que além de aceitar todos os cartões de crédito, né? Se por acaso atrasar a sua encomenda. Eles dão um crédito de R$10,00 pra você. Então, não vai atrasar. Porque a minha não atrasou. E eu já fiz mais compras. Então eu vou fazer vários vídeos de comprinhas, tá? Que eu tô... Eu não posso gostar de um site que aí fica à noite lá. Porque a gente às vezes não precisa de uma coisa, né? Mas quando a gente vende, a gente fala... Hum, não precisa sim. E eu gostei por conta disso. Porque o preço é bem em conta. Diferente de outros sites. De você comprar, né? Em loja normal. Eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Você vai falar... Rafa, você tem razão. Você tem razão. Bom, então vamos lá. Falei que os bebês não estão passando por aqui, né? Só que ninguém tá... Ah, tá vendo um aqui agora. Bom, vou mostrar então a primeira coisa que eu comprei. Que é pra eles. São duas... Ai, meu Deus. Vocês viram? Vocês viram ali correndo um? Estão brincando. Enfim. Olha, eu comprei isso aqui, ó. Eu sempre quis ter. Só que aqui tava muito caro no Brasil. Aí eu comprei aquela bolsa que a gente carrega os bebês. Olha. Só daquela mochila que você coloca o bebê aqui dentro. E ele fica aqui, ó. Aparecendo. Aí você coloca nas... Eu não tenho coragem de colocar nas costas, né? Então eu vou colocar aqui. Eu não saí com eles ainda. Tá até com o plástico aqui que eu vou tirar. Cadê? Vem, bebê! Vocês estão vendo aqui um, ó. O Dexter. Não saí com ele. Eu só tô com medo dele ficar... É... Olha lá. O Berry. O Berry, ele é bem grande. Então não é que ele não cabe. Mas eu tenho medo dele ficar apertado aqui. Porque eu não vi se tinha tamanho lá, né? E eu comprei. Assim. Eu falei, ah, que lindo. Tão barato. Comprei. Vou pôr aqui o preço que eu paguei, tá? Deixa eu tentar tirar aqui já. Pra ficar desolvindo um barulhinho. Eles vêm. Nossa. Ó, pra vocês verem. Eles sabem quando eu tô gravando, gente. Eles não me atrapalham mais. Tá vindo aqui, ó. Eles não me atrapalham. Quando eu tô gravando, eles entendem. Vem cá, papai. Vem. 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 Ah, eu acho que eu fiz um ângulo errado. Porque eles não estão aparecendo. Mas olha, gente. É incrível. Tá vendo? Tira o plástico. Depois eu vou mostrar algum deles aqui dentro. Vem cá. Vem. Vem. Ah. Enfim. Essa bolsa aqui pra pet, eu tô apaixonado por ela. Eles nunca saíram de casa. Vocês viram o vídeo quando eu mudei pra cá, né? O Dexter, meu Deus, como ele gritou. Como ele chorou. Ah, vocês não viram o nome do carro. Vocês viram ele chegando, né? Mas ele gritava. O Dexter morre de medo. O Barry já não. Então eu acho que o Barry vai ser bem mais fácil. Vou deixar aqui no chão pra eles entrarem e vocês ficarem vendo eles daqui. Deixa eu ver. Aqui. Isso aqui. Não vai lá. Bom, é isso. Outra coisa que eu comprei também, pensando neles, foi isso aqui, ó. Uma coleira. Uma coleira furta-cor, né? Tem várias cores. Uma coleirinha pet. Eu achei tão linda lá. E tinha um gatinho tão bonito que eu vi na fotinho da descrição. Que eu acabei comprando. Ó. Ela tem... Esses detalhes pretos aqui. Eu achei um pouquinho feminina. Achei. Mas a cor deles vai esconder. Não vai nem mostrar. Mas eu não me atentei a cor, né? Tudo tem... Lá pra... Tem tudo pra você escolher. Gente, tamanho, cor. Tamanho eu tô falando porque tem uma coisa que você acompanha. Tamanho certo. Cheguei, provei. Quando chegou, provei. E tava no tamanho... Ah, vocês tão vendo ali? Não dá pra ver, né? Ô, meu Deus do céu. Ali, ó. Já entrou ali o bebê. Enfim. Então, outro item que eu comprei foi esse aqui. Que é uma coleira. Que eu vou tentar levar eles... É que eu tenho medo, sabe? De... De pegar alguma coisa. Porque eles nunca saíram, né? E eu queria levar eles a algum lugar que tenha grama, né? Porque a grama é boa pros animais, né? Bom, continuando pra eles, né? Comprei também... Esse ratinho. De controle remoto. Gente. É só não gostei que ele vai bastante pilha, tá? Ó, vai três pilhas palito aqui. E três pilhas normal aqui. Mas eu amei esse ratinho. A prova que eu não gostei também foi que eles não gostaram. Eles não tão nem aí pra esse rato, gente. Nem aí pro rato. Eu brincando, achando que eles iam... Mas ainda bem que foi baratinho, né? Um ratinho de controle remoto. Falei, uau, eles vão amar. O pilha fica parado sentado e só... O rato e ele... Não, mas eles nem aí pro rato, gente. Nem aí pro rato. Nem aí pra mim. Eu gostei mais. É que aí eu fico brincando sozinho. Aí eu compro também pilha recarregável, né? Porque eu carrego a pilha. Porque pilha é caro, né? É caro. Passou aí o preço do ratinho pra vocês verem? Acho que deve ter passado. Bom, outra coisa que eu comprei pensando em pet, né? Foi isso aqui. Pode abrir aqui já. Que é pra tirar pelo da roupa, né? Porque a minha pai de pet... Nossa, agora que eu tô vendo. Eu comprei muita coisa pra gato, né? Você vê que tá aqui na pra gato, né? Isso aqui é pra mim. Ó. Eu achei que eu já vi uns. Só que eles são pequenos. Esse aqui é tão grande que eu pensei até no meu sofá. Ah, mas eu não ligo mais a pelo, gente. Porque, tipo assim... É... Quem tem gato tem que se acostumar com pelo. Não adianta. E em casa, né? Não solta pelo. Mas vamos supor, se ele se tá no sofá, é óbvio que vai ficar um pouquinho de pelinho. Então se eu tiver roupa preta, vai aparecer, né? Então eu já falo pra quem vem em casa. Não venha de preto. Porque senão... Mas eu gostei. Gostei. Depois eu vou testar no sofá. Mas ele é aquele negócio de... Que tira mesmo. Tira mesmo. E... Vou por o preço aqui. O que eu mais gostei foi o preço, né? O preço é bem em ponta. Bom, agora coisas para mim. Porque agora foi coisas pensando neles, né? Bom, o que eu falei que eu escolhi o tamanho certo e me serviu? Foi isso aqui. Olha essa bota! Esse coturno lindo. Lindo, lindo. Faz tempo que eu queria um desse. Aí depois eu tava vendo o Estrela da Casa e vi a Luca toda hora com uma bota lá, né? Aí eu mal consegui achar uma igual a dele, né? Mas eu comprei essa porque eu achei ela linda. Ela básica, né? E linda. Ela não tem zíper, é de enfiar no pé. Foi dois, né? E lá tem o tamanho certinho, que é o tamanho de fora. E o correspondente ao brasileiro. Então eu acertei em cheio. Porque eu já comprei coisa de fora pra calçado e roupa. E mesmo você vendo a medida, ficou apertado. Então eu tenho alguns sapatos aqui que eu comprei que não dá pra eu usar porque aperta. Dá até bolha do lado. Esse aqui não. Esse aqui ficou perfeito. Eu provei com meia. Até sem meia. Mas não tem como comprar sem meia, né? Mas eu amei. Não é linda, gente? Uma bota coturno. Eu comprei ela pensando num clipe do Vampirão que eu tô pensando em fazer na rua. Só que sozinho tá complicado, gente. Eu preciso ter a equipe de gravação, sabe? Que é a equipe que edita, que faz outras coisas. Não tem como, enfim. Mas é só que vocês assistirem os vídeos, compartilha pra trazer mais, gente. Que vai sair o Rafa Cozinha e pode sair os clipes do Vampirão, né? Porque Vampirão é fazer uns vídeos, gente. É fazer uns vídeos com outros temas também. Vocês vão gostar, viu? Vocês vão gostar. E falando em Vampirão, é outra coisa que eu comprei. É isso aqui. Uma lace. Ah! Antes de mostrar essa lace, eu vou mostrar outra coisa que eu comprei para a lace. Que é o quê? Que é uma cabeça de pano. Para poder colocar a lace, para eu poder fazer corte, pentear. Vou mostrar para vocês. Espera aí que eu deixei no outro quarto. Ah! Inclusive, eu já vou dar um spoiler para vocês. Por quê? Porque essa cabeça, ela está já com a lace. Que não foi nesse site que eu comprei. Eu já tinha essa. Só que eu cortei ela. Cortei um corte curto para poder fazer um Vampirão diferente. E até falei num vídeo, né? Que ela ficou tão boa, esse corte. Que dá para eu usar assim no dia a dia. Eu só não tenho coragem. Mas ficou perfeita. Então, eu sei que vocês vão olhar a lace, né? Mas olhem a cabeça agora. Tcharam! Então, essa aqui é a cabeça que a gente usa para colocar a lace, né? A gente coloca. Aí ela vem também com uns alfinetes para você prender aqui, prender toda ela. Que aí você pode escovar, pentear, fazer o que você quiser. Gente, olha esse cabelo. Porque aqui não está tão legal, né? Porque você não consegue ver certinho como seria uma cabeça, né? Mas, meu, está bem surfista esse... Ó, está vendo? Eu cortei aqui do lado, bem assim, ó. Bem back suit boys. I want it that way. No final, eu coloco para vocês verem, tá? Bom, então, essa é a cabeça de pano. Eu tinha uma dessa e também não me atentei ao tamanho. Só que eu paguei muito caro quando eu comprei. Foi em outro site e essa aqui estava muito barata. Aí eu me atentei ao tamanho que eu tinha, que era grande. E a lace acabava esticando. E eu comprei um tamanho menor. Aí foi certinho. Vou pôr aqui o preço também, né? E o tamanho vai ter também. É preciso. Ela você coloca na quina da mesa. Qualquer lugar assim. Eu coloco ela, na verdade, numa banqueta, né? Porque aí eu sento e fico escovando ela, penteando. Para poder modelar antes de ir para a cabeça. É essencial para quem tem lace ter um desse aqui, tá? Porque na cabeça não tem como você ficar fazendo as coisas, tá? Bom, antes de ir para a lace, tem outra coisa que eu comprei também que eu vou mostrar para vocês. Ah, foi esse barbeador elétrico também, né? Porque vampiro é um que se preze, faz a barba, né? E falando em barba, gente, eu estou pensando em deixar a barba crescer. Depois eu vou gravar os vampiros. Falta pouco, tá? É que não é um vampirinho. São vários vampiros. São vários. Pera aí, Nenê. Isso aí não. São vários vampiros. Então, está dando um pouquinho de trabalho, tá? Falta pouco. Gente, olha isso. Um barbeador elétrico é aquele que faz rente à pele mesmo. E deixa como se fosse feito com gilete. Olha, olha que linda essa cor. Incrível, né? Ele tem que carregar e está descarregando. Não está descarregado, não. Uau, está carregado. 87% carregado. É que eu estou com a barba feita, né? Mas, ó. Uau. Eu deixei para abrir tudo com vocês, gente. A única coisa que eu abri antes que eu não aguentei foi a lace, né? Inclusive, eu estou na dúvida se eu matizo ela. Eu deixo ela aqui porque ela veio. Porque ela é amarela. Ela é amarela. Mas é um loiro tão bonito, o amarelo, que eu estou com dó, sabe? De matizar. Mas se eu matizar, eu vou gravar um vídeo para vocês. Então, ó. Até mesmo para mulher, gente. Isso aqui para fazer o buço. Esse aqui foi um dos mais baratos que teve lá. Que é produto caro, né? Que é um barbeador. Mas foi muito barato. Por isso que eu comprei. Tem uns feminino que é tipo uma caneta para fazer buço. Minha mãe até comprou uma vez. Ela pagou muito caro. Porque passou no Polishop, não. É Polishop, né? Enfim. E hoje ela está vendendo por R$150, bem mais barato. Isso aqui, gente, que é masculino, digamos, é a mesma coisa que aquele. Então serve sim para você fazer buço, para você tirar os pelinhos daqui, sabe? Tem mulher que tem pelinho assim, né? Que tem bem fraquinho no buço. Pode tirar sim, tá? É a mesma coisa que aquele. Só que esse aqui é grande. E o... Aquele lá é fininho. É como se fosse um batom, né? Então vale super a pena. Bom, outra coisa que eu comprei também, que vocês viram em um vídeo, né? Foi o colar. Eu comprei vários acessórios. Esse colar aqui, lindo. Que é um... Como é que eu já falo? Dois triângulos, né? Olha. Dois triângulos. Aí no peito ele fica mais em pézinho assim. Comprei. Vou passar aqui o valor deles também, porque foi muito barato, viu? Muito barato. E eu vi as... As... Os comentários. Não fica. Ela verde, não... Eu achei muito lindo. É que aqui não vai combinar, né? Tem que ser ou no peito ou numa camisa preta. Olha, nem nem. Não. Tem outro também que eu comprei, que eu achei incrível. Achei bem vampirão esse aqui. Vocês sabem, né? Eu gosto do triângulo, gosto de raio. Pra frente e contas, eu gosto do Flash, né? Porque Flash é o meu herói favorito. Não é à toa que o Barry chama Barry Allen Bartosz, que gosta do Flash, né? Vocês sabem, né? Que Barry Allen é o nome do Flash, verdadeiro, né? Meu, eu fiquei bem aqui pra vocês poderem ver eles. Vocês não estão conseguindo ver eles, porque não tá aparecendo. Olha aqui, neném. O neném aqui, ó. Eu tô de bermuda, tá, gente? Eu tava no chão. Eu coloquei um banquinho pra ficar melhor. Mas eles estão aqui, ó. Um aqui e o outro ali. Ah, errei no ano. Da próxima vez eu vou ficar no chão. Porque aí eu abro no chão. Enfim. Olha esse pingente, gente. Cravejado de diamantes. Não é diamantes. Mas enfim, é brilhante. Olha que isso. Que lindo. Né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, uau. Uma camisa social até. Sabe aquela... Não social. Aquela social esporte, sabe? Uma preta. Aberta, assim. Olha que lindo. Fala sério. É lindo, né? Eu amei. Então, esse aqui é um acessório que é unisex, né? Pode ser tanto feminino, tanto masculino. É... Tem muito... Outra coisa que eu gostei nesse site, gente, é que tem muita coisa pra homem. Tá? Se tem muita coisa pra homem, imagine pra mulher. Tem muita coisa. Acessório. Gente, pra casa. Tem tanta coisa lá que você vai ficar doido. Doido, 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 doido. E já vou falando também, tá? Que agora, Rafito conseguiu também até cupom de desconto com eles. É. Depois nós conversamos. Enfim. Você baixando o aplicativo e pegando o meu cupom... Eu vou deixar aqui escrito depois, tá? E na descrição pra vocês verem lá. Porque eu não sei ainda como vai ser, né? Porque eu gosto de quando eu gosto de uma coisa, entrar em contato pra tentar trazer pra vocês, né? Poxa. E eu vou ter esse efeito de verdade. Bom, agora vamos para a lace. Essa foi a lace mais comprida que eu já... Eu já comprei. Foi a lace mais comprida. O preço dela tá bem ok, tá? Se fosse comprar uma lace dessa aqui no Brasil, você ia pagar menos de dois mil reais. E... É cabelo humano. Tem lace daqui até aqui, até aqui. Não, gente. Fala sério. Olha isso aqui. Cristina Aguilera, né? Olha essa lace, gente. Não vai ficar um vampirão... Vampiresco. Eu só queria ter emagrecido mais um pouco pra ficar com o rosto mais fino, né? Pra ficar mais... Pra poder fazer vampiro, mas não deu. Olha, olha, gente. Ela tem a... Essas presilhas pra prender na toca, né? Porque vocês sabem como coloca lace, né? Vocês não sabem? Comenta aqui, porque eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Você não sabe, Dexter? Eu ensino depois. Você coloca a toca, sabe? Depois você coloca a colinha e você prende isso aqui na... Pra não sair mesmo. Aí você passa a colinha na testa. Enfim. Aí aqui, ó... Ela tem a lace, que é fio a fio. Então fica mostrando o couro cabeludo mesmo, olha, gente. É couro cabeludo. Calma, neném. Perfeito, né? Ela tá assim... Que foi, neném? Vem cá! Ela tá assim nessa cor natural que vem, só descolorida, tá? Aí eu tô pensando no seu matizo. Essa aqui, também, quando eu comprei, ela veio menor que essa, né? Óbvio, ela vem até o ombro, assim, mais ou menos. Essa aqui que eu matizei. Vocês lembram? Eu fiz vídeo dela, eu esfumei a raiz. Tá vendo? A raiz dela esfumada. E matizei. Olha a diferença. Deixa eu trazer mais aqui. É, não tem tanta diferença assim, né? Só tá matizada essa aqui, não. Decidam se vocês querem que eu matize e deixe ela assim, mais ou menos. E esfume a raiz também. Ou vocês querem que eu deixe assim mesmo. Eu acho que pra fazer o vampirão assim dela, a raiz total, né? Ficaria legal também. Ó, essa aqui também, tá? Ela é lace. É com ele escuro, dá pra ver. Só que essa aqui é menor que essa. Essa é maior, tem mais lace. Ó, tem mais lace. Então a gente cola até aqui, ó. Aí eu vou colocar depois pra vocês verem. Quando eu vou fazer um vídeo mostrando como é que coloca lace. Tá bom? Bom, vou pôr o preço dela aqui também, tá? Essa lace é de cabelo humano. Humano. Olha, gente, é muito sedoso. Olha. Dá pra ver, né? Dá pra ver que é sedoso. Não é ceboso, é ceboso. Sedoso. Você vê como meu cabelo parece que tá bem escuro? Perto desse loiro claríssimo aqui, dessa lace. Enfim. É isso então, gente. Essa foram as... Ah não, tem mais algumas comprinhas aqui. Calma. Alguns anéis eu comprei também. Deixa eu pôr aqui na... Na... Meus dedos pra vocês verem. É que eu... O anel foi a mesma coisa que eu não soube saber o tamanho, né? Mas eu não soube saber. Eu não soube escolher o tamanho, mas não tem importância. Porque eu uso um dedinho e um anelar. Mas eu vou pôr tudo aqui no dedo médio pra vocês verem o desenho deles, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os anéis. Eu tô com a música no meu somzão da cabeça, que é uma... Eu gosto tanto de você, mas isso tudo me dá frio na barriga demais, longe de casa dos meus. Ó. Então, esses são os anéis que eu comprei. Esse aqui com... Esse detalhe preto aqui. Esse aqui que é um... Ele é aberto no meio. Esse eu consigo com qualquer dedo, porque ele abre. Esse aqui que ele é bem... Quadradão, assim, digamos, né? Esse aqui... Ah, esse é o que abre. Ah, os dois abrem. Deixa eu colocar um do lado do outro. Esses dois abrem, tá? Só que um é... Tá focando? Só que um é mais... Deixa eu ver. É como se fosse desenhado. Ai, que feio o somzão dele assim, né? Um é mais desenhado e o outro é mais normal. Parece até uma coroa de espinha. Nossa. Tem esse aqui também, que ele é tipo torcido. Lindo, né? E esse aqui, que é igual esse, só que sem ter o preto. Só prata. Legal, né? Esses que abre, dá pra usar aqui na falange que fala, né? Todos os dedos, porque ele abre. Os outros, só dá pra usar aqui, no anelar. Poxa, eu tô gordinho. Aí não tá entrando. Ó, esse aqui dá. Ó, anelar, dá pra usar. Tá? Enfim, quando eu tiver com um look legal, eu mostro pra vocês melhor. E outra coisa, acho que vai combinar com o Vampirão também, né? Bom, então, esses foram os produtinhos que eu comprei, tá? E... Ai, foi super baratinho, tá, gente? Muito barato. Por isso eu comprei. Muito barato. Porque eu já não gosto de acessórios. Mas quando eu vi esses acessórios e o preço deles, eu falei, ah, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Então, ó, se você quiser um site legal pra você comprar, pode comprar na Temo. Porque eu comprei, chegou, foi rápido, não fui taxado. E agora eu também tenho um cupom de desconto, tá? Eu vou deixar também alguns itens selecionados que eu acho que vocês vão gostar. E vocês podem receber um pacote de 400 reais de cupom de desconto pra você usar nesses produtos. Tá bom? É isso então. Bom, agora eu vou colocar a lace, né, do Vampirão. Pra vocês verem. Que eu prometi, né? Então eu vou colocar pra vocês. Não porque você não quer colocar Dexter. É surpresa que você quer? É surpresa? Bom, Dexter falou, tá falado. É surpresa então. Vocês só vão ver essa e essa lace aqui que eu comprei na Temo. Só nos vídeos de... De Halloween do Vampirão. Mas comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo colocando as laces e matizando essa lace. Tá bom? Porque aí eu faço pra vocês. É isso então. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu já vi e tu vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e... Tchau!